Olá gramurosas e gramurosos que acompanham o canal, tudo bom gente? Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês de sabonete, eu vou fazer um sabonete aqui que eu estou querendo muito Então eu vim trazer a receita para vocês, esse sabonete é um sabonete caseiro, porém é um sabonete esfoliante Só que essa opção de esfoliar é opcional, eu só vou colocar o esfoliante, que no caso vai ser o alecrim Que vai servir como esfoliante, porque eu quero um sabonete esfoliante, mas esse ingrediente é opcional Vocês não precisam colocar se não quiserem, tá bom? Então vamos lá para os ingredientes Então nós vamos precisar de um sabonete, eu vou utilizar esse aqui ó, que é o da Rexona Que é esse antibactericida, né? Flash, que é esse branquinho Os da Rexona tem uns também que eles é ebicelinado, aqueles meio transparentes, né? Aqueles transparentezinhos Eu vou usar esse daqui, é um sabonete, uma barra de sabonete ralada Nós vamos precisar de uma colher de óleo corporal, eu vou usar esse daqui da Salon Lime Esse é com amêndoas, colágeno e elastina Pode ser qualquer óleo, tá gente? Corporal Uma colher de hidratante, eu vou usar esse da Scala Proteínas do Leite Eu adoro esse hidratante, gente, ele tem cheirinho de bebê É duas colheres de shampoo Eu vou usar esse daqui, esse shampoo foi um shampoo que eu ganhei lá na feira, lá na Virifé, né? Que é um shampoo, ele é de morango, gente, ó Então acho que vai dar um cheirinho bem gostoso no meu sabonete Mas pode ser qualquer shampoo, tá gente? Então são duas colheres de shampoo E aqui eu tenho uma colher de alecrim Alecrim seco Que igual eu falei que vai servir de... pra esfoliar, tá? Se vocês não quiserem, pulem a parte do alecrim, tá? Só utilize os outros ingredientes Porque aí não fica um sabonete esfoliante Eu vou colocar porque eu quero um sabonete esfoliante E 200ml de água Aqui eu tenho uma panela com uma colher pra utilizar Pra dissolver o sabonete E aqui eu tenho as forminhas Aí as forminhas, eu coloquei essas aqui diferenciadas Pra vocês verem que dá pra fazer com qualquer tipo de forminha Não precisa ser uma forma específica No caso, aqui eu tenho essas duas forminhas Que são as forminhas de silicone Ó, pode ser essas Eu tenho essas forminhas aqui Que no caso, essa aqui era um... Gente, não repara minha unha Agora que eu tô vendo que eu descasquei aqui É... Essa aqui é um... Um porta-velas Dá pra utilizar de forminha também Isso aqui, gente É aqueles... Botinho que vem Essas lembrancinhas de aniversário de criança Então dá pra utilizar também como... Como forminha Então eu tô colocando isso pra vocês Pra dar opções pra vocês Então dá pra fazer aqui Colocar um pouquinho Não precisa ser até em cima Encher até em cima A não ser que vocês terem um sabonete quadrado desse tamanho, né? Pode ser aqui na tampinha também Vai ser um sabonete ralinho Caso vocês não terem nenhum desses tipos de forma aqui Dessas opções Vocês podem utilizar forminha de gelo Ou Também, gente Aqui é um... É... Um pote de detergente, né? Vazio Eu vou reutilizar ele Por isso que eu não vou cortar Mas eu vou mostrar pra vocês Que no caso Se vocês não tiverem nenhum tipo de forminha dessas aqui Nem forminha de gelo Nem de silicone Vocês podem utilizar um desse daqui, ó Vocês cortam aqui nessa parte aqui de baixo E dá pra fazer uma forminha Pra fazer o sabonete Aí vocês higienizam Lavam, não a vendo Ainda tá com um pouquinho de água aqui Que eu tenho que tirar e lavar Mas eu vou... Eu não vou cortar pra mostrar pra vocês Porque eu vou utilizar esse aqui Pra me fazer uma outra coisa Mas vocês podem utilizar também como forminha, ó Nessa primeira risca aqui Vocês cortem Aqui, ó E aí ele vai ficar esse quadradinho Pra utilizar como forminha E essas aqui são forminhas de aniversário mesmo, gente De criança Que eu vou utilizar E vocês vão ver que dá pra fazer Então aqui já ralei meu sabonete Agora eu vou colocar os 200ml de água E aí a gente tem que levar esse sabão no fogo Até derreter Derretendo aqui meu sabonete Com a mão só, né, gente Difícil Só que derretendo meu sabonete Vamos mexendo Até derreter bem E aí a gente tem que mexer bem Pra poder dissolver O composto de sabonete Já levei o fogo Já levantou a fervura Já derreteu um pouco Mas vocês veem que ainda tem umas pelotinhas aqui, ó Aí vocês vão amassando assim com a colher, tá Ou se vocês preferirem também Na hora que colocar água no sabonete Já vai colocando Já coloca a água já fervida Que aí fica mais fácil de derreter E aí a gente vai acrescentando Gente, a gente vai acrescentando aqui Uma colher de óleo Uma colher de óleo de amêndoas Uma colher de hidratante Vai mexendo, viu, gente Que endurece rápido isso aqui Duas colheres de shampoo E aí vamos mexer bem Vou acrescentar aqui o meu Meu alecrim Que é opcional, tá, gente Pra deixar meu sabonete esfoliante E eu esqueci de falar pra vocês Esse daqui também é opcional Esse aqui é uma essência que eu tenho Que é de folha de bambu Vou colocar uma colherzinha aqui Só pra dar um Mais um cheirinho, tá É essência A essência vocês podem colocar A essência que vocês preferirem Ou não, mas é opcional Tanto a essência quanto o alecrim É opcional Aí vocês utilizam Se vocês quiserem E aí é só mexer E colocar na folhinha Aí ele vai ficar com esses Essas folhinhas verdes Que é do alecrim Que vai servir como esfoliante Essas folhinhas verdes Não precisa encher A não ser que vocês querem o sabonete De vocês bem alto Eu esqueci Acho que eu teria que colocar Um pouquinho De untar Dá pra ter untado a forminha Com óleo Corporal E o cheiro tá muito bom Tá um cheiro muito bom Então agora que nós já colocamos Aqui nas forminhas Tá Ó Vamos dar 2, 4, 6 7 sabonetinhos É Eu coloquei em forminhas diferenciadas Pra mim mostrar pra vocês As opções Tá Não que vocês precisam fazer assim Em formato quadrado Redondo De coração Enfim Vocês utilizem As forminhas Que vocês tiverem em casa Tá Eu coloquei assim Cada um Em uma forminha diferente Pra mostrar Pra vocês Opções diferentes Tá Que dá pra fazer O sabonetinho De vocês E E aí agora É só deixar Ele esfriar E endurecer Pra gente desenformar Depois eu venho mostrar pra vocês Já aproveitar Esfoliar a pele E as mãos também Por isso que eu optei Em colocar o alecrim Mas é opcional Vocês não precisem colocar Utilizem tudo Que tem na receita Exceto o alecrim E essa essência aqui Que também eu quis colocar Pra dar um cheirinho a mais E essa essência Que eu tô usando É a folha de bambu Tá E os demais ingredientes No caso Foi o óleo Servi na nossa receita Pra hidratar A pele O hidratante Ele vai servir Como a glicerina Né Vai entrar no papel Da glicerina O shampoo Ele vai servir Como o lauril Da receita Que no caso Lauril Que vai nas receitas De shampoo Sabonete Sabão Ele serve Pra formar espuma E a essência E a essência Que vai dar Um cheirinho a mais Na nossa receita Então Eu vou esperar O sabonete Agora Endurecer Ó Já tá quase Ó Endurece bem rápido Gente Aí depois Eu venho mostrar O resultado Final Então Esse é o resultado Do nosso sabonete Ele ficou assim Ó Esses eu já desenformei Minhas forminhas Estão ali Ó Esse é no formatinho Da forminha Do cupcake Esse é naquele lado Coraçãozinho Da forminha Do coração Esse Esse cara Bem Ralinho Ó Gente Então Eu acho Que não compensa Fazer eles Muito fininho Assim Porque vai derreter Muito fácil Mas Eu Quis mostrar Pra vocês As opções De forminha Por isso Que eu fiz Assim Mas o ideal Mesmo É fazer Mais ou menos Uma altura Mais ou menos Assim Ó Grossinha Nesses quadradinhos Ou até um pouquinho Maior Aí aqui Estão os formatos Né Do quadrado Ó Eles ficam Bem cremosos Gente Por causa do óleo Aqui o outro E esse aqui Ó Como ficou Bem fininho Por isso Que eu falei Que não Eu acho Que não compensa Fazer em forminha Muito fina Não Porque ele vai acabar Bem rapidinho Mas Eu só fiz Pra mostrar A opção De forminha Mesmo Pra vocês Aí eu vou Desenformar Esse aqui Ó Tirem da forminha Olha que lindo Gente Olha o brilho dele E tá um cheiro Que vocês não tem noção Como tá cheiroso Isso aqui E no caso Essas forminhas De silicone Não tem necessidade De passar óleo Mas essas daqui Ó Que é acrílico Vidro Ó Aí eu esqueci De passar Mas essas aqui É bom passar Um pouquinho De óleo O óleo Que usou na receita Mesmo Óleo de Corporal Principalmente Aqui na lateral Ó Vocês viram Que grudou Um pouquinho Na hora de tirar Mas a de silicone Menina Não tem deixe Pra vocês Tá Uma Sogra Pra vocês Ó Vai ser ligado Mas vamos Que eu tô gravando Com a mão só Olha, gente, que gostoso. Igual eu falei, esses fininhos, eles vão derreter rapidinho, gente. Por causa da espessura do sabão. Então, arrumem uma forminha um pouquinho maior. Deixa eu ver pra vocês, ó. Aqui não dá pra me fregar direito não agora. Mas ele faz uma espessura legal. O cheiro é maravilhoso, fica super macio, ó. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da receita. Quem gostou, já deixa o meu like aí. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Compartilhe o vídeo. Comente aí o vídeo. Me siga lá no Instagram, arroba michelaprachetes. E é isso, tá bonitinhos. Esses daqui pequenininhos nem contam muito, né? Bem pequenininhos. É bom pra deixar em algum ambiente pra aromatizar, né, gente? Em gaveta não, tá, gente? De roupa. Porque como vai óleo, pode engordurar, ó. E ele pode suar, derreter e molhar a roupa de vocês. No caso, gaveta de calcinha, assim. Não dá pra colocar. Pra isso, eu teria que fazer aqueles que vai em sachê. Sabe? Naquele saquinho. Que aí você... A gente amarra direitinho. E aí dá pra deixar em gaveta. Mas dessa forma não dá. No caso, daria pra deixar em ambiente mesmo, assim. Aberto, areijado. Pra... Só ficar o aroma mesmo no ar. Então, é isso, meninas. Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau.